Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo de almoço. Eu resolvi fazer um escondidinho de carne moída. A foto eu postei lá no Instagram, arroba laisfonseca, underline. Eu sempre posto foto das comidas que eu faço por lá, antes mesmo de postar aqui o vídeo. Então já aproveita e me segue por lá. E aí eu comecei higienizando e picando algumas batatas para poder cozinhar e fazer o escondidinho. Coloquei para cozinhar em uma panela com água e sal. Enquanto as batatas cozinhavam, eu fui fazer a primeira água do arroz. Coloquei banho, alho e sal socadinho. Coloquei bastante alho. Estava com vontade de comer um arrozinho com bastante alho. Se inscreva no canal. Deixei o arroz cozinhando. E fui separar os temperos para usar na carne. Então eu piquei alguns dentes de alho, coentro, cebola. E resolvi bater um pouquinho no mixer manual para ficar menor, né? Cubinhos. Música 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 Primeiro eu dei uma refogada na carne. Aí eu coloquei banho, logo em seguida, depois que ela derreteu, eu vim com a carne e deixei dourar para poder colocar os temperos. Música E aí eu coloquei os temperos. A cebola, a cebola, o alho, coentro, o sal, também coloquei um pouquinho de colorau para dar uma cor na carne. Coloquei também extrato de tomate, um pouquinho de água para poder cozinhar. Ela solta um pouquinho de água, mas eu ainda prefiro colocar um pouquinho a mais, que eu gosto de deixar com molho mesmo, né? Bem, com bastante caldo. E aí, é isso. Fui deixando cozinhar, depois também coloquei azeitona. Música 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 Com as batatas já cozidas, eu amassei, elas também já estavam temperadas com sal. E coloquei um pouquinho de creme de leite para dar mais cremosidade, fazer tipo um purezinho mesmo. Música Eu gosto muito dessa receita, porque além de rápida, ela fica muito gostosa. E aí, eu peguei a forma, essa forma eu consigo levar ao forno, então coloquei o molho. Depois do molho, eu coloquei as batatas, né? O purezinho ali que eu fiz. E por cima do purezinho, eu coloquei mussarela e finalizei com o orégano. Música 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 E aí, eu levo ao forno, né? 180 graus até dourar. Música E para finalizar o almoço de hoje, eu resolvi fazer uma saladinha bem simples de alface e um pouquinho de palmito, que super combina também. Música E esse foi o resultado do almoço de hoje. Bem simples, como eu disse, é um almoço rápido, mas que fica muito gostoso, né? Ótimo aí para quando aparece aquela visita inesperada na sua casa, né? Dá para você improvisar. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Me seguir aqui também no canal, se ainda não me segue. Eu vou ficando por aqui, um big beijo. Até o próximo vídeo e tchau! Música 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 Música